Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês e desta vez eu estou aqui com um vídeo sobre uma coisa muito interessante é sobre uma espécie de slime mas ela não é bem um slime eu vou mostrar-vos aqui, olhem é sobre esta coisinha azul que eu tenho aqui olhem só é não sei explicar, isto é muito estranho alguns de vocês já devem saber o que é mas eu vou deixar que todos adivinhem olhem só, vocês quando veem isto a primeira vez, vocês dizem que é um líquido não é? Óbvio que é um líquido é mesmo um líquido dá para apanhar como um líquido e tudo, olha ele pinga das nossas mãos e tudo ele é um líquido mas, se eu bater aqui com a minha mão ele é um sólido olhem só vocês querem aprender a fazer isto? então, vamos lá então, para fazer este slime mágico nós vamos precisar de um alguidarzinho uma tacinha para fazer a mistura água maisena ou seja, amido de milho aqui eu tenho esta quantidadezinha mas depois vocês podem escolher e corante alimentar isto aqui é opcional então, vamos lá começar a experiência bom, para começar nós vamos ter de pôr o sequinho a quantidade de maisena dentro da tigela mas por tudo e depois nós vamos juntar 25 ml d'água para isto, ou seja, precisar de um copo de medição ou qualquer coisa eu tenho uma escala para vocês me direm eu tinha um copo de medição mas eu perdi é ter de usar uma serinha tá? temos que ser desenrascados então, vamos juntar à farinha, à maisena 25 ml d'água e depois vamos juntar 5 gotinhas de corante alimentar e depois é só mexer tudo muito bem então pessoal olhem só o quão estranho isto é olhem só se eu bater aqui com a minha mão isto é duro isto não agarra olhem só isto é duríssimo eu até posso apanhar um martelo martelo, martelo martelo onde tu estás? ok eu não encontrei um martelo não encontrei um martelo mas eu encontrei um rolo de papel de prata é equivalente olhem só isto é duro não dá não dá para nada isto é completamente duro mas se eu vir aqui e apanhar devagarinho olhem só o quão estranho isto é vai pingar das minhas mãos olhem só meu Deus isto é muito estranho mesmo mesmo se alguém tiver aí a explicação científica para isto deixem em baixo nos comentários olhem só está completamente líquido olhem só líquido 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 mas se eu tentar apanhá-la está duro olhem está completamente duro olhem só está ali aqui está ai meu Deus quando eu põe ele está sólido só que depois olhem mistura-se completamente isto é muito estranho e muito giro ao mesmo tempo eu recomendo bastante a vocês fazerem isto para passar o tempo estar aqui a mexer olhem só está completamente duro não é e depois pinga como vocês veem isto é uma experiência bem simples e muito giro de se fazer e eu continuo a estar aqui completamente fascinada vocês façam isto em casa porque é muito giro eu só não aconselho a vocês usarem corante tá eu usei para ficar mais bonito para ficar com esta cor azul mas olhem só como estão as minhas mãos e não estão a sair por isso façam sem corante porque isto vai dar muito trabalho tirar olhem só o fascínio eu continuo parva com isto olhem só é duríssimo mas se eu vier aqui com a colher devagarinho olhem só eu estou a apanhar e agora vai pingar isto é muito muito fascinante olha parece que está duro não é? parece mesmo ele está duro só que depois ele pinga fascinante eu estou a tentar apanhar um pedacinho para eu pôr na minha mão para eu vos mostrar como é que faz uma bola só que como eu disse isto está muito duro é muito difícil conseguir apanhar olhem só isto é muito estranho mesmo olhem eu apanho vou tentar fazer para o pessoal olha está duríssimo só que depois fica logo líquido olhem vocês estão dizendo ai que nojo isto está líquido mas olhem só agora não vai estar olhem eu fico duro olhem está duro não dá para explicar olhem está duríssimo está tipo pedra olhem mas agora está mole não dá para explicar vocês têm que fazer aí em casa para vocês perceberem o quão fascinante esta experiência é olhem só para isto está pingando aqui um pouco aos lados mas olhem olhem só está duro aqui está duro 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 mas depois eu largo e ele fica líquido muito mesmo agora não consigo tirar estas minhas mãos como é que eu vou tirar estas minhas mãos acho que vou ficar com as mãos assim para sempre então pessoal blá 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 então pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado eu adorei fazer este vídeo olha só eu ainda estou completamente em choque com isto isto é muito estranho mesmo se vocês fizerem a experiência em casa deixem nos comentários o que é que vocês acharam olhem só está duro está duro só que depois pica isto é mesmo muito fascinante então foi isso espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o seu like em baixo se inscreverem no canal e visitarem as nossas redes sociais olha está duro está duro mas agora fica líquido se quiserem mais vídeos destes de experiências digam aí em baixo se fizerem a experiência em casa digam também aí em baixo como é que ficou é muito fascinante mesmo vocês já devem ter percebido não é? porque já disse muitas vezes já surgei o chão então foi isso me dico para vocês e tchau está líquido olha agora estou a começar a ficar preocupada eu já tive a lavar alguma loiça porque parece que não mas isto suja alguma loiça eu estou limpando aqui isto agora e olha só já lavei as minhas mãos mais de 5 vezes e elas continuam verdes eu estou muito preocupada e olha só o fascínio e a facilidade eu não percebo isto daqui com águas aparece rapidamente é incrível mas as minhas mãos não estão a sair eu estou começando a ficar assustada olhem só aqui é fascinante sai logo nós passamos é menos de nada está ali mas as minhas mãos não saem olhem só 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 olhem só